Bem-vindos a mais uma TV de Talks. Eu estou aqui com o James Smith e a gente vai falar um pouquinho sobre o Growth Marketing e a diferença entre Google Analytics e Google AdWords. Primeiro, muito obrigado por estar aqui comigo. Pode me introduzir um pouco para você? Claro, eu sou o James Smith, CEO do Campaign Watch, baseado em San Diego, Califórnia. E qual é a diferença entre Google Analytics e Google AdWords e o comparativo entre ambos? Nós estávamos falando sobre isso hoje em nossa sessão, que Google Analytics dá crédito para o último clique. Então, a última pessoa que vem para a sua web, o último ponto de touch, eles vão dar para a conversa. E Google AdWords dá crédito para a primeira interação, então o primeiro clique. Então, é importante que você compare essas duas metricas para identificar o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, se você apenas reflete no primeiro clique, atribuição, você pode fazer poucas decisões, porque o data não é sempre acurado. E para AdWords, é uma plataforma tão ótima e fenomenal para chegar em frente ao seu mercado de target rápido e identificar o que está funcionando, então você pode fazer uma estratégia de SEO ou uma estratégia de marketing para os keywords que estão realmente funcionando. Você tem que provar isso primeiro, antes de investir todo esse tempo e dinheiro. E, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu preciso escolher um deles, você prefere escolher Analyte ou AdWords? Ou você deveria escolher ambos? Você tem que escolher ambos. AdWords só te dará dados sobre as ads pagas que você está achando, ou seja, nas ferramentas de pesquisa ou na rede de display. Mas a Analytex vai te mostrar toda a imagem. E-mail, display, search, social, talvez alguns problemas dentro do seu site, de conversa, de balançamento, então você precisa de Analytex para mesurar tudo. E AdWords tem seu conjunto de ferramentas que também são complementares. Oh, ótimo. E você pode falar um pouco mais sobre a conferência que vai acontecer no fim deste ano para nós? Sim, a DigiTalks. A conferência de marketing de crescimento. Oh, sim, em dezembro, sim. A conferência de crescimento de crescimento em Silicon Valley, o hub da tecnologia e do marketing de internet. Nós estamos fazendo a conferência de crescimento de crescimento em dezembro e vocês estão vindo para nos partenhar. Vai ser ótimo. Estamos realmente esperando a falar. Alguns faladores fenomenais, muito sucessos entreprenores, vão falar nesta conferência. Alguns dos nomes mais reconhecidos na indústria. Vai ser um ótimo lugar para aprender de topos expertos. E sobre o mercado de crescimento, há diferença entre o mercado de crescimento e o hacker de crescimento? Não, acho que é muito parecido. O nome do hacker tem uma boa reputação porque o hacker tem uma condensação negativa sobre o hacker sendo ilegal. Mas é um ótimo nome em que você está tentando descartar sua competição e hackar uma campanha de marketing ou hackar uma estratégia de marketing que pode gerar crescimento. Então, o marketing de crescimento e o hacking de crescimento são a mesma coisa, é apenas um outro label. E também o hacker é curiosidade. Sim, sim. Muito obrigada e nos vemos em mais uma TV de Talks. Muito obrigada. De nada. E aí